Apódio destacado, Cinturão Marrón de Porto Alegre, apresentamos desta maneira, Leandro Loh! Está aí a fera Leandro Loh, muito aplaudido, sonado, fielos argentinos e brasileiros presentes, aqui em Buenos Aires. A fera Leandro Loh, um dos maiores campeões da Copa Apódio, contra Nicolas Peregalli, brasileiro também. Faixa Marrom, cachaca grossa, né, Rafael Birra? Ele está muito esperada já há muito tempo. O Leandro Loh dispensa comentários, é o maior campeão da história do evento, né? Já venceu os quatro GPs de peso, de peso médio, usando os long legs, trying to find balance low. Tem 41 lutas no evento, essa 42ª luta dele, principalmente uma derrota e foi para o Rodolfiero numa final. Tomou o nome do evento, Leandro Loh. E o Meregalli é o faixa marrom mais promissor da atualidade, o faixa marrom mais consistente da atualidade. Tem muita gente fazendo campanha para ele ir para a faixa preta, mas ele é hoje um dos marrons que estão tendo oportunidade aqui na Copa Apódio. e assim, o Meregalli, o Meregalli, e o Meregalli para o que já está acontecendo, for apenas alguns segundos, e ele é um dos anos ali, e o Leandro Loh, e o Meregalli luta na categoria bem pesada. E aqui, você sabe o que? El Meregalli é pequeno, porque o Meregalli é pequeno e o mesmo peso, dando conta que o Meregalli deve ter perdido um pouquinho de peso, para bater os seus 85 quilos de 700 ontem. Mesmo peso do Leandro Loura O Bregali representa qual escola, Rafael? O Bregali é aluno do Mário Reis É da escola da Aliança de Porto Alegre Aliança do Sul Aluno do Mário Reis Desde o início E o Mário está sempre acompanhando suas lutas No momento é o Mário Reis Que está no seu cor Mário Reis aqui no detalhe Dá para ouvir É a voz muito estridente Mário Reis Mário Reis Mário Reis Gets the two points Oh, Loura Tried to get on top Gets the two points Wow What a scramble by Leandro Loura Niggas Mário Reis Mário Reis Pode até ser Um dos melhores faixas marrons da atualidade Mas na frente dele tem Leandro Loura também Tem que ter Pois é, uma luta muito esperada E eu, apesar da diferença das graduações E eu estou indo para esse copoponio E o técnico Muito bom Eu não arriscaria Eu não arriscaria Eu anotaria para o pitch Eu não opinaria No vencedor dessa luta Eu tenho certeza Eu tenho certeza que é uma luta muito disputada Independente desse resultado Eu vejo o Merigali com um futuro brilhante na faixa preta Não sei se por agora, por perto, ou se demora alguma coisa Quem sabe é a escola dele, é o mestre dele, Mário Reis Mas é um cara que na faixa preta daria muito trabalho Agora ali se ajeitando Laçando o braço direito do Leandro Loura Fazendo uma guarda laçada Mário Reis O Dr. Lee Tem um triângulo muito poderoso Nicholas Maregali Conhecido pelo seu bote no triângulo Há um time atornado Mas nós sabemos, nós temos dois químicos A parte do the balance do Leandro Loura A voz do Mário Reis realmente Muito ativa, né Marcos? Ou talvez ele pudesse até no substanco O momento importante é essa tentativa, a passagem do Leandro Lohr, Leandro Lohr que está de kimono preto, por baixo aí o gaúcho, Nicolas Merigalli de kimono branco. Seu conterrâneo né Michael, é família do sul né, eu sou carioca também. Está muito dura, chegando na metade, guarda agressiva do Nicolas, olha como passa aquele braço, esquerdo do Lohr e tenta fazer uma raspagem, com muita dificuldade, consegue defender, muita técnica também. Tentativa de passagem do Leandro Lohr, trocando de lado na toalhada e o Nicolas com o pé no bíceps consegue se defender, aquele pé no bíceps de um lado e o laço da perna do outro é a segurança do Nicolas Merigalli, que alterna posições de ataque e movimentos de defesa impedindo a passagem de guarda do Leandro Lohr. Olha, dificilmente eu vejo o Leandro Lohr com tanta dificuldade como essa hein, se tratando de um faixa marrom na frente dele, realmente, dois atletas muito duros, esse grupo está, esse grupo amarelo, os dois grupos estão muito duros, mas esse grupo amarelo realmente, os dois que passarem para as semifinais, eu acredito que vão estar bem desgastados, Michael. E Rafael, para quem chegou agora a ver um faixa marrom lutando com a faixa preta, isso a Copa Pódio já mostrou se não significa muita coisa não, né? Pois é, muitos nomes poderosos da faixa marrom aí que se sagraram pela Copa Pódio. Sim, diversos atletas aqui foram descobertos, foram lançados na Copa Pódio, eu lembro que o Felipe Peguissa começando aqui na faixa marrom no primeiro GP dos Médios, João Gabriel Rocha, Kinnan Cornelis, vários atletas aqui lutando ainda de faixa marrom. Eu não me recordo, eu acho que o Herbert chegou, a primeira participação dele foi na marrom, eu não tenho certeza. É, Vitor Honório também lutou na faixa marrom, diversos atletas aí, faixas marrom chegaram bem longe do GP da Copa Pódio. Luta dois a dois, muito dura, muito agressiva a guarda dela, Riva do Nicolas Meregali. Mantenha a atividade, dando muita dificuldade, dando muito trabalho aí pro grande nome do evento, Leandro Lowe. Um minutinho e meio, um minutinho e meio, passa rapidinho, vamos lá, tem pulmão, não tem pulmão, não tem pulmão. E aqui é a instrução do Mario Haze. Mario Haze está sendo realmente vocal e é uma das coisas que eu tenho que fazer, é realmente ajudando o Nicolas Meregali. Olha, eu vou fazer isso, rapaz, tudo empatado, dois a dois, faltou no menos de dois minutos aí pro término dessa luta. Aня de volta de para o Nicario, cara, mas eu quero ver o que você quer, sai exatamente o que você quer. Leandro Lowe com o movimento muito rápido, chega ao lado do Nicolas, ganha vantagem, o tempo, fica na frente do placar. Leandro Lowe, agora na guarda fechada, posição... A posição... É a mesma raspagem, a mesma raspagem. Fude o adversário. Visou na luta anterior, Michael. A raspagem fechando a guarda na altura dos joelhos. Consegue a inversão. I see Lowe's eyes looking. Leandro Lowe just takes the lead. Um pouco mais de 30 segundos para acabar a luta. Muito disputado. Muita dificuldade tem o Leandro Lowe para segurar esse garoto que é a aurícula Osmira Gaia. A plateia aqui vai a loucura, Rafael. A loucura. O que é engraçado? Na hora que o Mario Reis estava gritando há muito. A beautiful comeback sweep. Volved out. Ficou no exato momento em que o Leandro conseguiu uma boa. Muito rápido e conquistou a vantagem. Em segundinhos aí. Há um grande joinha com esse match. Com oito segundos para o Leandro. O Leandro está quase segurando esse match aqui. Com oito segundos para o Leandro Lowe. E o Lowe passa a Lowe. Com oito segundos para o Leandro Lowe. Esse grupo amarelo promete, Marta. E aí a resposta pela plateia. Excelente luta. Excelente luta. E o placar mexe é mais ou menos o que aconteceu, né, Marta? 4 a 2, uma diferença muito pequena. A gente pode ter uma luta muito movimentada. Uma luta digna de lutas decisivas, lutas finais. A Copa Após já nos contemplou. Aí a primeira rodada. Perceba a expressão de imensasso de Leandro Lowe. É uma expressão que não é como o Vieira. Eu nunca vi alguém o tomar do lado de baixo, como o Nicholas Miragalli fez. Pedro, a primeira vitória nessa noite do JT dos Meios Médios contra esse garoto, Gaúcho, Nicholas Miragalli. JT dos Meios Médios contra esse garoto, Gaúcho.